Sabe onde eu estou hoje? Aqui na KL Veículos, viemos gravar o Fica Dica e mostrar para vocês as opções da semana. O Val da KL endoidou, é isso mesmo, na compra de qualquer veículo a vistoria sai grátis. Mostra aqui para a gente, Roger, esse Voyage 2010 completo, isso mesmo, completo, aqui disponível na KL Veículos. Esse daqui, confesso que eu queria para mim, viu pessoal? HB20 2014, completasso, gente, ainda tem cheirinho de carro novo. É aquele carro perfeito, gente, está impecável, maravilhoso, vem aqui conhecer esse carro. HB20 2014. Roger Viana, presta atenção aqui em mim. Agora eu vou mostrar para vocês um Vectra 2007 Flex, completasso. Gente, olha esse carro, prata, maravilhoso. E aí, gostou? Vem aqui para a KL Veículos, dá um rolê nele, tenho certeza que você vai amar e vai comprar. Vou mostrar agora para vocês essa S10 2010, cabine dupla Flex, completasso, gente. Olha aí os detalhes dela, impecável. Corre aqui para a KL Veículos. E lembrando que na KL Veículos, na compra de qualquer veículo, você ganha a vistoria. Estou me sentindo poderosa nessa daqui, hein, gente? Uma Hilux 2013, a diesel 4x4. Completaça. Essa tem muito cheiro de carro novo. Vem aqui na KL Veículos conferir. KL Veículos, compra, vende, troca, financia e o melhor, com vistoria grátis. Rua Carlos Keylander, número 82. Corre para cá. Rua Carlos Keylander, número 82. Rua Carlos Keylander, número 82.